Eu tava sempre com força segurando o meu mundo, e salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo. E aí, senhoras e senhores, ele é isso aqui, quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje, galera, eu tô aqui com a Bibi. Oi, gente, aqui é Bibi. E hoje, galera, tamo aqui mais um episódio da série MLG, Bibi, você tá preparada aí, mano? Não, eu tô muito preparada, você, senhor Pedro. Mano, eu tô muito, muito preparado. Galera, é o seguinte, se você curte a série, deixa o like, porque é muito importante, se você é novo no canal, se inscreve, eu tô postando aí três vezes no dia, 1h30, 7h30, 9h da noite também, aí o primeiro que tá na descrição é o meu canal de vlog, vai lá e se inscreve. E, Bibi, mano, você tá ligado com o que funciona aqui, mano? Tô ligado, mano, a gente tem que fazer o MLG, né? É, sim, galera, é basicamente o seguinte, mano, a gente tem que pegar aqui o baldão e ir fazendo aqui o MLG. Se a gente erra, a gente basicamente morre, Bibi, tá ligado? Eu não quero morrer. Você não quer morrer, mano? Não. Mas eu queria que você morresse, porque isso é ruim. Nossa, Pedro. E, galera, estamos usando aqui uma Luck Block diferente, se eu não me engano, é a Luck Block Ender, não lembro o nome dela, mas é uma Luck Block muito legal, muito OP. E os itens que vi, a gente vai tirar um PVP na final e vamos ver como que vai ser. Não vai usar Unlucky Potion, tá, Bibi? Beleza. Então, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E partiu começar, Bibi. Sou anubi. Partiu? Aham. Você é anubi, né? Meu Deus, que é isso, mano? Seguido que agora apareceu o gemidão. Nossa, Pedro. Sério, mano, credo. Bibi, como você se sente, mano? É você, ela? Aham. Credo. Calma aí. Mano, tô pegando um bloco aqui que vai que seja útil, né? O que foi? Explodiu tudo. E aí, meu Deus do céu! É, Pepe. Mano, eu não vou abrir esse bloco aqui amarelo, não, galera, porque eu quero abrir as, tipo, as diferentes, tá ligado? Ô, Pedro, sério, tipo, vale tudo. Menos a luck. Tá. Tipo, a luck não vale. A luck não vale. Isso. Que isso, mano? Low! Ah, é do Ender mesmo, galera, porque eu teria porteiro que abri uma luck block, mano. Como assim, mano? Tá explodindo aí, Bibi? Não. Não sou você. Low, olha essa espada. Tem cara voando, eu tô levitando, Pedro! Dá barra aqui, ou fi? Que isso, ele me inventaram, ele me inventaram! Meu Deus, mano, olha isso no meu inventário, mano. Que isso, mano? Calma, mano. Tô ficando puta, hein, Bibi? Tá ficando puta? Tô ficando putão. Aí, ó, trocou a água do inventário, fiquei louco aqui, ó. Calma aí. Essa luck block é legal, mano. Sim, é bem legalzinha. É mais legal que você, velho. Mano, eu sabia que você ia falar isso, Pedro, você é tão previsível. Sério? Eu te conheço muito, velho. Muito obrigado que você me conhece, sabe? Juntos. Mano, como que te tira a nuvem mesmo? Você não sabe jogar Minecraft, não? Não. É só você, tipo, apertar o botão aí e te tira a nuvem. Detail, cloud, defense, ó. Ó, aí sim, Bibi. Top, hein? Calma. Mano, que isso, mano? Sai daqui. Mano do céu. O que foi? Olha ali um demônio na minha ilha. Eu tive que dar, tipo, dificulte, velho. Um cara que tem espadola? É. Ele me acertou e eu comecei a levitar. Você gosta de levitar, né, Bibi? Gosto. Entendi. Caraca, ó, dá pra comprar um bloco de comand. Ô, louco, o que é um comand de bloco? Você é bem burra, né? Eu não sei o que é. Boa. Mano do céu, sai da trap muito ninja. Boa, 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 Pedro, boa. Você gosta de mim, Bibi? Você é meu fã? Sim, sim, mano. Eu assisto todos os vídeos. Que legal. Que isso, minha gente? Os carrinhos flutuando aqui. What the fuck? Opa! Isso! Que? Mano, que que é isso, gente? Eu quero... Eu não sei o que é. Você tá feliz, né, mano? Não dá pra perceber. Eu tô muito feliz, velho. Saber, galera, que a Bibi vai fazer faculdade agora? Tá uma mudada. É, mano, tem que fazer alguma coisa. Uma vida, né? É verdade, porque é só fazendo videozinhos, né? É. Um mote da futura, né? É. Você gosta de videozinhos? Videozões, respeitem o canal. Não acendei, porque é uma porcaria, juro. Porcaria? É, fui testar pra ver, tipo, não sai nada. What the fuck? Só é encantada, mano. Que isso? Calma. E, galera, juro, mano, comentem temas, mano. Comentem temas que vocês querem ver aqui, porque é muito importante. Ô, Bibi. Sim, oi. Você gosta de mim, mano? Sim, mano. Eita. Tio, não. Sai daqui, ô, bicho feio. Quem que foi? Nossa, o meu organi... Nossa. Ah, meu inventário tá levitando de novo. Tá, tipo, tudo aleatório aqui, mano. É, isso não é desorganização. É, desorganização. Calma. Vai, Sir Pedal. Boa, moleque. Mano, tem umas esferolas diferentes, você já viu? Sim, mano. Bibi, eu criei isso, tá ligado? Low, humildo. Ah, essa espada é igual àquela ali? Deixa eu ver. É. Mas essa aqui não quebra. Isso aqui é bom, ó. Caraca, olha essa espada aqui, mano. Eita, nenê. Tá ferrada, hein, Bibi? Por quê? Não queria te falar nada, não, mas você tá um nível acima do ferrada. Nossa senhora. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Calma aí, deixa eu vir aqui. Meu Deus do céu, Santa Couturels. Santa Couturels? Sim. Ô, Bibi, sabia que eu tô feliz, mano, por ter você no meu vídeo? Tipo... Sério? Uhum. É tipo, eu nunca mais gravei com você, né, mano? Sim, sim, mano. É tipo, eu tenho... É tipo, eu tenho de férias, né? Agora eu tenho tempo. Ah, sim. Então, só porque você estudava, eu não tenho tempo pra nada. É, mano, a pessoa é ocupada demais. Ah, sim. Calma aí. Tá, eu tô tentando, tipo, ser o melhor aqui, entendeu? Sim, sim, mano. Eu confio em você, tá? Mano, eu tô com a nova espada. Eu tô com tudo que é novo aqui, tipo, tudo diferente. Você não vai ganhar de mim. Ah, não? Never say never. Veremos, veremos, veremos. Não vai, né, que você é meio sortuda, né? É, eu sou sortuda. Sortudos, né? Morri. Não, que saudade, sortudos. Bibi, eu tô muito triste, mano. Por que que você tá triste? Me fala, vai. Porque eu não tô acertando. Tô muito ruim. Você tá aí, cola aqui, bloco, já. Nossa, tá no último, sim. Nossa, você é muito noob, mano. Você quiser usar enderpeel, mano? Eu até deixo você usar enderpeel, tá ligado? Eu tenho enderpeel, não preciso de você. Nossa. Tomar na sua cara agora. Por que você trata os amigos assim, mano? Porque você não é meu amigo. Você me trata mal. Nossa, que mentira, mano. Você se trata bem agora? Trata, mano. Trata. Bibi, tô no último, mano. Tô no último. Morri. Parabéns, viu? Parabéns pra você nessa idade, querida. Muita felicidade, meus anos de vida. Muito obrigado, amém. Mano, por que que você tá na água, velho? Ah, não, é um polvo. Confundi com você. Que água, velho. Caraca, eu te chamei de gorda, mano. Tá bom, calo, moleque. Tinha uma baleia na água. Cheers, cheers, cheers. Mano, que ódio, tio. Bibi, sabia que eu vou... Ser seu amigo agora? Sério? Uhum. Tipo assim, best friends forever? Sim. Mano, e aí, Vilar, suave? Mano, você vende diamante pra você? Veio. Sério? Sim, eu jogo bem. Mentira, que vende diamante pra você. Tô falando... Ah, mano, eu tô bem pobre, então. De item, mano. Sério, Pedro? Sério, mano. Essa não tá nada agradável aqui. Tá triste, tipo, mano. Muito, mano. Tipo assim, muito triste, tá ligado? Hã? Triste, é um ponto de falar tchau, Bibi. Mano, 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 mano. Mano, como que eu morri ali, velho? O que que foi, Bibi? Tô querendo ponto. Eu não... Ah! Oi, 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 oi. Morri de peca. Como você morreu, Bibi? Porque eu caí e esqueci de colocar o balde de água. Ah, se você foi, tipo, seca. Sim, sim, sim. Não, tava... É, fui seca porque eu não tava com o balde. Ó, gostou da piada? Sim, sim, sim. Eu sou bom, né, mano? Você é um comediante nato, né, Pedro? Não, eu sou, mano. Tipo... Pô... Você acha que eu não sei fazer comédia? Não, 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 não. Não pode ser, não pode ser, mano. Eu sou muito azarado. Nossa, tem uns cookies amarelos aqui. Tem o quê? Uns cookies amarelos. Ah, sim. Ah, Bibi, seguinte, mano. O quê? Spawn teleporte? Como assim, gente? Tô tentando aqui, tá ligado? Mano, Bibi, é muito ruim. Spawn teleporte? Como assim, gente? Ai, ai, ai. Boa. Nossa, tio, que medo que dá aqui, mano. Ah! Gente! Gente, o quê, mano? Tô muito forte, Pedro. Desculpa, sério. Uma pena mesmo. Ah. Mas não é hoje que você vai vencer de mim. Ninguém te perguntou. Ô. Ah, é esse grosso mesmo? Não é, mano. Porque a gente é inimigo, né, amigo? Já falei pra você, Bibi. Meu Deus, você errou o juro. Pera. Ai. Gente, fui teleportado pro spawn. Boa. Ai, que isso, mano? What the fuck? Calma aí. Uuuuh! Que que foi, mano? Mano, tô com a nova espada. Não tem como você ganha de mim. Não. Never. Ai, que ódio, mano. Ah, não. Dane-se. Bibi, você já abriu o seu block? Olha, eu tô tentando, viu? Falta quantas? Algumas, viu? Tá. Se alguma é seu, é tipo um milhão? Não, um milhão não é. Mas é bem algumas, né? É, algumas. Deixa eu ver como que tá a situação dela. É, só falta ser... Nossa, só abriu bastante ainda, mano. Meu Deus do céu. Você vai ficar me julgando aí, velho? Eu vou, mano. Obviamente. Calma. Boa. Ai. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá tenso com a situação, Bibi? Tá tensinho. Perfeito, tá. Consegui, Bibi. Tô aqui no... Na arena aí, mano. Você quer arregar pra de abrir o lucky block? Você pode arregar sem esse poder, tá ligado? Eu não quero arregar pra você, viu? Não, você pode arregar. Se você quiser, pode arregar. Não quero, não quero. Tá, então já vou me equipando aqui, galera. Então, mano, vai deixando um like nesse vídeo. Porque, mano, juro, eu tô com uns itens muito OP, velho. Eu não tô, tipo, de brincadeira, tá ligado? É um brinco em serviço, Pedro? Never say never. Não fez sentido o que você falou, meu rei, desculpa. Por quê? Sou, nunca diga nunca. Ué, não pode mais? Não fez sentido, foi mal. Fez sim, mano. Não, não fez, não. A galera sabe que fez. Tá bom, Pedro, tá bom, então. Tá, já tô pronto para o PVP, mano. Só que eu não sei qual que é a armadura melhor agora, juro. É? Eu tô bem perdido, mas dá nada. Mano, pra não ficar usando uma coisa de diamante, eu quero ser diferente, tá ligado? Então demorou. Bibi. Oi. Vou craftar aqui a nova espada do Minecraft, tá bom? Tô louco, mano. Então você é, tipo, muito bom mesmo. É, não tem como fazer ela, mas eu tenho ela aqui. Ender Crystal Sword. Mano, vai logo, Bibi. Meu Deus do céu. Bom, galera, seguinte, mano. Eu vou esperar a Bibi abrir as Lucky Blocks, porque ela é muito ruim. E eu já volto com vocês, demorou? Bom, galera, vamos lá, então, tirar nosso PVP final agora. E aí, Bibi, beleza, mano? Melhor de três e tal, mano? Tá pronto? Eu tô pronto, mano. Tô aqui roxão aqui, tio. Então vai. Três, dois, um. E valendo. Uh! Ué, o que que é isso? Nossa. Gente, 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 gente. Eu tô te tirando dano? Tá, um pouco. Sério? Sim, mas só um pouquinho, viu? Toma. Então morrer, você morre, né? Não. No mortal você não é, então, né? Ih, já quebrou seu peitoral. Gente! Você quebrou o peitoral? Mano, eu falei, Bibi, isso aqui é a nova espada. É uma deusa. Sai daí. Peraí, eu vou pegar pra trás das minhas mãos, mas eu não vou ir aqui. Ah, então você tem esses itenzinhos aí. Tenho tudo. Entendi. Vai lá, vai. Tô indo. Vai lá, mano. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, então, galera. Cara, se eu ganhar agora da Bibi, eu venço ela na melhor de três, mano. Então bora, então. Três, dois, um e valendo. Não, não, pera, pera, pera. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Combi. Boa. Tem nem como, tem nem como. Gente, olha. O que que foi? Para de usar isso daí contra mim. Não usa, é minha espada nova. Vou fazer o quê? Olha, essa espada é muito... Você tá tirando dano de você? Never say never. Easy. Gente! Essa espada é muito OP, juro. Mano, eu sou muito forte. Ah, tinha quebrado todas as minhas armaduras. Juro, eu sou muito forte. E aí, Bibi, o que que você achou, mano? Nem pra me avisar. Quebrou, né, desgraça. O que que você falou? Nem pra me avisar. Não, óbvio que não, mano. Que é inimigo, tá ligado? Mas, galera, é o seguinte, mano. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostaram, deixa o like porque é muito importante. O canal da Bibi tá na descrição. Se inscreve lá. E também na descrição tem minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Vai lá e segue. Que eu curto uma foto sua. E se inscreve aqui no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos. Eu posto 3 vídeos por dia. 1h30, 7h30 da noite. O primeiro link na descrição é o canal de vlog. Vai lá e se inscreve. E dá um tchau, Bibi. Tchau! Deixa muito like, galera. Fui! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo. Aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!